Mas vamos falar de coisa bacana? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Marcelo Bandeira que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente? Olha, hoje é dia da banca do Bandeira, ele vai trazer todas as novidades das revistas, o que está acontecendo no mundo dos famosos e a gente vai ter hoje aqui também uma convidada especial para bater um papo aqui no sofá, a Patrícia de Sabre, ela vai falar também sobre o espetáculo que está aqui em São Paulo, tá bom? Já voltamos com o Revista da Cidade, chegou aquele momento delicioso de falar bom dia para ele, que toda quarta-feira deixa o nosso dia muito mais bacana, muito mais divertido aqui no Revista da Cidade, né gente? Vamos falar com o Marcelo Bandeira, que já está direto da Banca Gazeta, pegando todas as revistas para contar as últimas, as quentinhas para a gente. Oi, Mar, bom dia! Bom dia, tudo bem? Bom dia especial ao pessoal de casa, um dia lindo, quarta-feira maravilhosa aqui na Paulista, na Banca Gazeta E hoje é aquele dia gostoso, né? Que a gente abre a banca, mostra todos os destaques das revistas E para você, Rê, eu separei uma revista especial Você queria fazer aquela festa com aquela presença daquele global Ah, que história é essa que eu estou sabendo? Inventei agora Só para mostrar a chamada de capa da Conta Mais Para a galera de casa, assim, quem quiser a presença do Caio Castro numa festa, vai ter que desembolsar nada mais, nada menos do que 30 mil reais Este é o cachê, né? Por hora, do ator Caio Castro Por hora ainda? Por hora! Gente, duas horinhas, 60 mil? É, está ganhando mais que o médico dele lá em Amor à Vida, né? Ah, sem dúvida nenhuma, gente Então, Caio Castro enchendo o cofrinho Então, talentoso, carismático, empreendedor e dono de um sexapio fora do comum Valorizou o passe O ator vem ocupando mais do que o posto de galã do horário nobre da Globo, né? Então, assim, enchendo o cofrinho, literalmente Então, 30 mil reais por hora é o cachê de Caio Castro Já não vai dar mais para chamar o Caio Castro, né? Não vai dar, né? Já não vai dar Ontem estava o Direne De repente um hot dog, né? Para ela ir para baixo Nada, levar numa churrascaria ali já está ótimo para ela adorar Ela dá despesa, viu? Ela dá trabalho O que mais você tem de novidade? Bom, para a galera que curte a novela das nove O destaque de hoje é da revista TV Brasil Que traz aí Niko é o pai Amarilis se dá mal ao perceber que engravidou do homem errado Como assim? Então, é isso que eu quero saber e vou revelar no estúdio Ah, então quer dizer que a inseminação... A delegata A delegata Quer dizer que a inseminação deu certo Deu certo E aquela escapadinha que eles deram lá não resultou em nada do que ela queria Exatamente Olha lá Então a reja revelando tudo em primeira mão antes do estúdio Mas eu conto detalhes aí no estúdio para a galera que gosta da novela de Valser Carrasco Então, foi por água abaixo os planos, né? De Amarilis Tá bom, depois você me conta mais sobre a novela que ontem, aliás, eu não consegui assistir Mas eu fiquei sabendo que o Félix tomou um tapa na cara do pai ontem, verdade? É, agora, mais do que nunca, a novela pega um ritmo alucinante E os dois, né? Numa discussão para lá de frenética Agora começa Você conta para a gente Tem mais algum destaque para trazer para a gente? Ah, eu guardei, mas para mostrar aí no estúdio Ah, para fazer suspense Tá bom, um suspense básico para segurar a galera aqui no Revista da Cidade, óbvio Tá bom, mas vamos agradecer a Banca Gazeta, então? Vamos Pessoal sempre querido, gentil Que abre a banca com muito carinho Toda quarta-feira aqui para a gente Então, obrigado, viu? Obrigada, pessoal Vou deixar o contato, então, para vocês aí da Banca Gazeta O telefone é o 32830340 32830340 Tem Banca Gazeta também no Facebook Facebook.com barra Banca Gazeta Marcelo Bandeira, te espero aqui no estúdio É que hoje tem uma convidade especial, né? Tem, né? Patrícia de Sabri Batendo um papo Falando, inclusive, sobre o espetáculo infantil Que sai em cartaz aqui em São Paulo E relembrando fatos marcantes da carreira dela Então, não percam Patrícia de Sabri Hoje no Bate-Papo na Sala Daqui a pouquinho Todos nós aqui E a participação do pessoal de casa também Tem alguma pergunta para ela? Pode mandar, né, Marcelo? Claro, por favor Revista da Cidade, arroba tvgazeta.com.br Super beijo para você Beijo, até já Até já Deixa eu dar um beijo nesse querido agora Que está aqui Já está desde o começo com a gente Trazendo novidades aí do mundo dos famosos E aí, lindão? Tudo bem? Melhor agora Está lindo, hein? Obrigada Gostou da minha saia? Estou de mulherzinha hoje Está bonita Adoro saia Adoro saia, adoro vestido Me conta uma coisa Bom dia especial para o pessoal de casa, né? Claro, claro A gente daqui a pouco fala das revistas também Que você trouxe todas aqui para o estúdio Mas antes eu fiquei sabendo Que você tem um babado para contar aí Exatamente É sobre a Anitta Na realidade, é, prepara Mas é aquilo não, viu? Ai, ai, ai Que medo Não, prepara Eu não vou sair correndo Inclusive, o de Leão Que fez a tua caricatura Que eu vou mostrar hoje Fez uma dela também Mostrando aí a cena Fazendo aquela cena Fazendo aquela cena Do cu Não, mas eu vou mostrar hoje Que na realidade é assim A Anitta, ela se irritou com um fã Assim como Ivete Sangalo Mas também por uma justa causa Ah, foi? É, ela estava se apresentando No Espírito Santo Com um fã Ela acabou perdendo a paciência Porque ela arremessou uma latinha no palco Ai, que feio É, e ela perdeu realmente a paciência E acho que tem até o vídeo A gente vai mostrar agora Tem? Ah, eu quero ver Diversos pis Ah, eu vou falar de palavrão Falou Alguns palavrões Mas assim Quem não curtiu Olha lá Copé da vida Deixa eu ver Estou de pobre Já estou de graça, né, Vento? Ganhou copesia Já jogou a fã Da latinha aqui Está bêbado Não é ninguém aqui Não é ninguém Quem está aqui Eu vou educar Para jogar essa fã aqui E é ele Estou de pobre Já estou de graça, né, Vento? Ganhou copesia Mas o vídeo Ela soltou o verbo Ficou muito bravo Está bêbado Ela realmente Ela não deixou barato Ela chamou o rapaz de pobre Bêbado E ainda frisou Que ele não ficaria com ninguém Naquela noite Gente Mas a atitude do menino Não foi bem ignorante Feio, né? Que feio É que nem que se situou Uma vez eu fui num show Do Lula Santos Falei pra você, né? Falou Tacaram uma latinha nele Lá em Limeira É péssimo Babaca tem aqui Tem em qualquer lugar do mundo Detonou e foi embora Não fez mais um show, não Ela continuou o show? Ela continuou Continuou Depois até falando O Carlos Brown tomou um copinho d'água na cara No Rock in Rio, não foi? Quer beber água? Tá com sede? Tadinha Não pode Mas é feio demais, gente É não, é feio Para fazer isso, fique em casa Assista o show de outro lugar Bota um DVD Não precisa ir lá Para agredir o artista É triste, né? Nada a ver E ela realmente não deixou barato Ela chamou ali Tá certa Fez a Ivete É isso aí Não precisa falar tanto palavrão, né? Mas se sentiu na fazenda, né? Pia Pode crer Conta mais pra gente, Marcos Conta mais trazendo aí O Caio Castro, galã de amor à vida O doutor Michel Que é o fenômeno, né? Então na realidade 30 mil por hora É o valor do seu cachê Menino tá podendo Valorizou o passe, hein? Então, talentoso Por hora Por hora Empreendedor e dono De um sexo a fio Fora do comum O ator vem ocupando Mais do que o posto de galã Do horário nobre global Então, enchei do cofrinho 24 anos Tá bom, né? 24, ele tentou 24 aninhos 30 mil por hora Mas 24 anos Uma foto bacana aí no vídeo Então aí Chegadinho numa famosa Deputado Ex de Sato e Galisteu Está namorando a filha De Silvio Santos Então nada de Alexandre Pato Na vida de Patrícia Abravanel É o Fábio Faria Que namorou por um bom tempo Priscila Fantinha Adriane Galisteu E a Sabrina Sato Bom, é claro que O fato dele estar aí Na novela das nove Que é o horário nobre Da Globo Acaba elevando, né? Eleva com certeza o cachê Mas você acha que o fato De ele aparecer também Assim, quase que totalmente Sem roupa Só com uma florzinha na frente Ajuda, né? Ajuda mais ainda Atrai a mulherada O cachê dele está quase chegando A um cachê de Regiane Tapias Quase Falta pouco Revelo tudo Tá bom Deixa pra lá E a Cara Você está trazendo o quê? Trazendo aí a Fiorella Matheus Então a atriz é campeã De um treino De um Então aqui A Global vira Serena Williams Por um dia Então a brasileira Vence torneio No aberto de tênis americano Então aqui uma foto linda Ela recém casada Foi capa Há duas semanas Mais ou menos Sobre um casamento Com o Flávio Canto Que é apresentador Da Rede Globo Uma foto bacana Na nova edição Da revista Cara Sem muitas coisas interessantes Vale a pena correr Para as bancas E adquirir a sua Bacana A grande revista A grossa Até manda um alô Especial pessoal Querido E a Ken Olha que foto bonita A Carolina Dickman Na nova edição Da revista Ken Ela que vai vir agora Na novela Joia Rara A nova novela Então Carolina Dickman Completa 35 anos Protagoniza a novela Joia Rara E fala sobre a nova fase De sua vida Desde que o marido Passou a trabalhar Em São Paulo Então ele vai trabalhar Na nova MTV É um superintendente Então a mudança Já fortaleceu Fortaleceu Nosso casamento Uma chamada de capa linda Com a Carolina Dickman A Jéssica De Salve Jorge Essa é a Ken Quem acontece Olha A Penelope Cruz Tem uma filhinha Que chama Luna Que bonitinho Nossa Ela é de top less Na boa Na boa Foto linda Essa é para os marmanjos De plantão Penelope Cruz Com tudo de fora Olha lá Ela está com a filhinha aqui Com o maridão Com o maridão Exatamente Mais de um mês Após o nascimento De sua filha Como é que chama esse ator Mesmo ele que fez Aquele filme Comer, Rezar e Amar Javier Bardem Muito obrigada Querido diretor Esse ponto é tudo Ele é revelador Adoro É comum É normal fazer top less Por lá A gente que fica Nessa É Uau Eles eram top less E tem tanta coisa Aparecendo por aí Em tudo quanto é lugar E quando alguém Faz um top less A gente fica com o queijo caído Exatamente Vamos lá para Contigo Contigo traz com exclusividade Galvão Casa Filha Na Itália Então a união de Letícia e Daniel Foi realizada com festa Ao entardecer Na Toscana Onde o apresentador Produz seus vinhos Olha que chique É verdade Então um casamento Bem lindo Fotos interessantes Fotos lindas Deve ter sido um casamentão Regada muito Com o vinho Com o vinho Exatamente Então assim foi uma festa linda Fotos maravilhosas É que o vinho da adega dele lá Da vinícola dele é bom Na verdade eu nunca aproveito Eu não sei dizer Então tem aí o Rubinho Barriquelo Tem o Felipe Massa O Galvão E os noivos Na capa da revista Onde Rolou aí o casamento Tá felizão É Galvão Boa Parabéns aos noivos Então felicidades aos pombinhos Uma bela festa com certeza Agora vamos falar da novela Da novela A novela das nove Pegando fogo cada vez mais Eu assisti só um pedacinho ontem Eu vi o pedaço que eles estavam A vida vai Eu assisti o pedaço que eles estavam Fazendo a Paloma Cai fora da clínica lá Resgatando a Paloma Só vi esse pedaço Ah tá Depois o que propósito O César com o filho É o que você não viu Ontem teve o jantar de aniversário do Maurício Manieri Acabei não vendo Aí vejo depois Tá bom A gente vai olhar aqui as chamadas de capa das revistas E a Tititi Tititi Ninho toma Paulinha de Paloma e Bruno Ele enriquece Incrimina o rival E ganha a guarda da menina na justiça E mais A Tílio é preso no lugar de Márcia E nascem os bebês de Amariles, Aline e Valdirene O palhacinho Ela tá roubando a cena As melhores cenas dela são nos restaurantes Gente, ela é muito engraçada É muito bom Ela precisa ganhar um papel de protagonista urgentemente Uma graça surpresa Mas tem que ser sempre com essa veia humorística Porque realmente ela é muito engraçada Ela coloca uns catos na personagem Realmente é muito bom ver ela em cena A super novela está trazendo o que? Então aí, revira a volta em Amor à Vida Nasce filho de Aline com César E ela deixa o patriarca na miséria E ela tanto que pediu e insistiu Valdirene fica rica Será que é com a vendagem aí dos cachorros quentes? Não sei, viu? Então Valdirene fica rica nos próximos capítulos de Amor à Vida Daqui a pouco você me fala qual TV que tá trazendo a história Ah, é a TV Brasil Que eu vi aqui o destaque também Mas antes, deixa eu mostrar a coluna do Bandeira Já que é falando de vida, vida, vida Tem uma matériazinha com a Vida Vlati, querida Ah, tem aqui? Tem, aqui, na minha coluna Ah, tem Ah, deixa eu ver A nova edição da minha coluna também nas super novelas Corram e adquiram Tem aqui o mordomo bonitão de Amor à Vida Que ele falou que entrou num restaurante lá no Rio, o Felipe Tito E que assim, tinha um casal de gays Tinha alguns frequentadores homossexuais E aí um deles gritou no meio do restaurante Garçom, suspende as fritas que o filé chegou Na hora que ele entrou Então ele acabou revelando que ele recebe muitas cantadas Do público masculino, além da mulherada Que fiquem polvorosas Ai, ai, ai Então na nova edição da revista Super Novelas Legal Muito bacana, gostei Sua coluna vai cada vez mais recheada Eu quero agora uma entrevista contigo, né? Aliás, eu já respondi Ah, então tá bom Já salvei, só falta te mandar Do pé da região Você viu que não dá tempo de a gente conversar nos bastidores A gente faz tudo aqui ao vivo Pra todo mundo ficar de olho E a guia da TV, traz aqui Guia da TV, aí Dor e sofrimento, tragédia no casamento Acidente misterioso Deixa Bruno em coma Quem será, né? Que está por trás disso tudo Ah, nem imagino Aí, aí Conversa com F Termina com X Com X Então ali, amor à vida Rico Ninho quer guarda da filha E César deixa a direção do hospital Que é a Pilar cada vez mais intrigada E disposta a tirá-lo do cargo, né? E o Félix cada vez mais munido de provas, né? Com a ajuda do doutor Jax, né? Que segundo a Regiane Tapes Eu achei que fosse, mas não é não Na verdade, é o meu faro de delegada Não rolou nesse caso E a TV Brasil? 1 a 0 pra Giovanna Antonelli TV Brasil Nico é o pai Amariles se dá mal ao perceber Que engravidou do homem errado E ele fica ainda mais triste Quando descobre que o Heron Quer batizar o bebê Com o nome que ela sugeriu Então aqui, na realidade Amor à vida Tem aqui a chamadinha Que a dermatologista Não imaginava, né? Que já estava grávida Quando foi pra cama com o Heron Então esse é o destaque A chamada da nova edição Da revista TV Novelas Quer dizer que finalmente A inseminação pegou Deu certo E aí o Heron, né? Decide dar ao filho O nome de Fabrício Que é uma sugestão da médica Mas a coisa piora Porque o Nico Não vai curtir Porque ele está realmente Caindo nas lábias dela, né? Então, mas aí eles estão Caindo em contradição Porque eu me lembro Quando eles entraram com essa ideia De fazer o filho em conjunto Em família Eles não iam nunca investigar Quem seria o pai Como é que eles vão descobrir agora? Eu acho que está entrando Uma vibe Glória Férez Não é? Eu estou Você não está gostando? Não estou, estou curtindo Estou curtindo Eu não vou falar que não O povo me xinga Mas eu acho que está Bem cheia de movimento a novela Está acontecendo muita coisa Está no ritmo bacana Bacana em todos os núcleos Eu gosto Está curtindo, estou curtindo Não está aquela novela Que fica um núcleo só Bem em destaque E os outros todos apagados Tem muita coisa acontecendo o tempo todo Está bem bacana Então agora promete muito mais A Ivalcer Carrasco Nos próximos capítulos De Amor à Vida Valdirene Inácio Reata um romance? É então Na realidade Será? É uma chamada Também da nova edição Da revista TV Novelas Ah, gostei desse comentário aqui Vou ter que ler Por favor Irreal As cenas da internação de Paloma Irritaram a situação brasileira De psiquiatria A condução do tratamento Dado ao personagem Não corresponde à realidade Diz a nota divulgada pela entidade Foi surreal mesmo Foi Não dá para cair no negócio desse Pega lá uma médica Filha de médico Não, e assim Você acha que o pai dela Ia deixar acontecer uma coisa dessa? Ele foi omisso como pai Como médico O maior chamego com a menina Ela vai deixar internar Fazer lobotomia na cabeça Ah, tem a dó Que viagem E não existe mais clínica Dessa forma, né gente? Pelo amor de Deus Se existir A gente não conhece Mas pelo menos Não é o tipo de conduta Que os médicos Normalmente tem por aí Exatamente Ainda mais uma clínica de renome O negócio conhecido Você acha que o cara Sendo médico Dando do hospital Não ia conhecer O tipo de método que a clínica Costuma trabalhar Até a dor Esse mundo é pequeno Ele fosse muito ruim mesmo Péssimo médico É, mas diretor Aí uma nota que pegou Como surpresa ontem Uma nota rápida Que após mais de 30 anos O Bel Marques O Bel Marques anunciou a saída Do Chiclete com Banana Então o vocalista aí Pra galera chicleteira Pra galera que curte Chiclete com Banana Uma triste notícia O Bel Marques Pediu demissão do cargo Sério? E até postou um vídeo Ontem no Youtube Olha ali com o olho marejado Que dedicaram parte da vida de vocês A nós Estou aqui pra comunicar oficialmente Com muita tristeza Que depois do carnaval de 2014 Não mais farei parte da banda Chiclete com Banana Essa minha decisão Não representa um caminho novo Representa um novo jeito de caminhar Nossa, nunca imaginei que isso pudesse acontecer Porque na verdade Ele é o Chiclete com Banana Ele é o Chiclete com Banana A gente é difícil Eu não lembro de um outro integrante Um outro nome Do Chiclete com Banana É assim como Já acontece em outros casos Em outros grupos Ele é o espírito da banda Do grupo Com toda certeza É triste Mas boa sorte pra ele Nossa, e é uma das bandas assim Mais tradicionais Âncoras de todo o carnaval A gente fala em carnaval de Salvador Automaticamente a gente lembra Dos chicleteiros Chiclete com Banana E por aí vai Exatamente Poxa, os chicleteiros estão de luto Sem dúvida nenhuma Tristes Mas vamos fazer o seguinte Vamos Vai receber a nossa convidada Que já está prontíssima Esperando pra bater um papo muito gostoso E a galera Todo mundo aqui em Polvorota Todo mundo elogiando Querendo saber mais Sobre Patrícia de Sabri Ela já está no Instituto A gente vai para a sala agora Qualquer pergunta que você quiser fazer pra ela Fique à vontade pra mandar aqui Pro nosso e-mail Revista da Cidade Arroba TV Gazeta Ponto com ponto BR Eu vou dar um recadinho E volto já Pode deixar Tá bom querido Mais beijos Até já De controlar na sala Tá bom Que delícia Muito bom Chegou aquele momento gostoso do programa Em que a gente vem pra sala Bater um papo Não só com o Marcelo Bandeira Mas sempre com o famoso convidado Quem aceitou o nosso convite essa semana Foi Patrícia de Sabri Olá minha linda Bem vinda Revista da Cidade Prazer Eu te conheço pessoalmente Viu Marcelo Bandeira Também já está aqui Se preparando pro bate-papo Se eu já tinha um carinho Todo especial Pela Patrícia É que ela me ganhou ainda mais Querida Queridíssima né Muito Já fez seu elogio Usar o quadro Simpática demais Estou adorando também Te conhecer Mas antes de mais nada Deixa eu esclarecer uma dúvida Que parou no ar aqui Entre ontem e hoje Quando eu gravei a chamada Eu falei Patrícia de Sabri Estava tudo certo Como eu sempre te chamei A vida toda Eu assisti uma entrevista ontem no YouTube O Brito Júnior te chamando De Patrícia de Sabri O tempo todo Não, eu só abrisse essa torre O Brito que estava meio desconectado Aquele dia Na hora que o Brito Eu já conhecia Quer dizer Eu falei Gente, essa pessoa comeu alguma coisa Que cheia do café da manhã Uma boa né Eu estou brincando Ele é um fofo, querido Mas ele realmente errou Não Eu falei Deve ter falado errado na chamada Então eu vou corrigir Comecei o programa falando errado Então na hora Na hora que você fez a chamada Anunciou Patrícia de Sabri Eu falei Meu Deus E agora Sabri mesmo É francês Do meu pai Meu pai é francês Entendi E aí com Temudo no final Temudo, exatamente Legal Nome lindo aliás O Rê, a pergunta que não quero calar Patrícia Seja bem-vinda A nossa sala Nosso bate-papo Fala de tudo Falo de tudo Sobre tudo Tudo Então sejam bem-vindos Fica à vontade também Para fazer sua pergunta E mandar para a gente No revistadacidade Arroba tvgazeta.com.br A gente quer saber também Se você é uma noveleira de plantão Sou, Sabri Ou se você gosta mais de fazer Do que de assistir Não, eu também assisto muito Mas eu amo fazer Obviamente Mas quando eu faço É raro eu me assistir Eu assisto uma coisa ou outra Mais a título de Será que eu acertei? Será que eu errei? Aquelas críticas que a gente adora fazer Para a gente mesma É, exato Exato É bem isso Mas é Eu sou bem noveleira Assim, eu curto Eu curto Mas eu sou bem crítica também Sabe? Tipo Eu critico comigo mesma Lógico Assim, ou em família A gente está todo mundo assistindo Eu falo Ai meu Deus Você está muito Concordou com o nosso bate-papo Exato Tem coisa que não dá para agulir Olha, olha o gancho Que pegaram Que maravilha Então é Eu sou bem crítica E eu fiz faculdade de cinema Eu me formei Eu me formei nos Estados Unidos E na verdade Eu só não exerci ainda A 100% Claro que Vira e mexe A gente está trabalhando Eu trabalho agora Por exemplo Às vezes com captação Com produção E algumas coisas do gênero Quando a gente não está Na frente das câmeras A gente tenta ganhar a vida De uma maneira E essa é uma forma Então eu sou bem Crickir Por que você está Comigo e se irrita? Por que você está Afastada do vídeo? Na verdade Porque assim Primeiro eu vim para o Brasil Eu casei com belga Quer dizer, juntei As tuas covas de dente Há 8 anos atrás Morei lá 4 anos e meio E voltei Porque eu queria voltar a trabalhar Queria, enfim Voltar um pouco Para o seio familiar Que estava fazendo falta Mas eu sou muito mãe Assim, eu sou Eu tive meu filho Maximiliano Nasceu há 6 anos atrás E eu fui muito mãe E com isso Eu deixei um pouco A carreira de lado Mas agora não Agora até ele me cobra Sabe? Tipo, mamãe Quando você vai fazer outra novela Em amor e revolução Eu tenho orgulho De ver mamãe na TV Seu último trabalho na TV Então foi o Amor e Revolução Do Thiago Santiago No CVC Automaticamente Eu falo sobre o mundo dos famosos Aqui no programa Quando a gente faz um parâmetro Fala sobre casamentos relâmpagos Automaticamente a gente lembra do seu Isso te incomoda? Você se incomoda falar sobre isso? Sobre Fabio Júlio? Aliás, nesse programa mesmo que eu assisti Onde o Brito Júlio falava o seu nome Daquele jeito meio estranho Eles fizeram uma lista A Fabiola Raiped fez uma lista Com os 10 casamentos Que tiveram essa rapidez e tudo mais E ela fez essa pergunta E colocou você em quinto lugar Se eu não me engano Foi eu Você se irrita com isso? Você não gosta que fala desse assunto? É um assunto que, sei lá, já passou Até porque, assim Só pra complementar Eu já li também algumas coisas Até bom pra você esclarecer Que na época você estava na Record E o Fabio também Que seria um casamento programado De marketing da emissora Alguma coisa Você já ouviu isso também, né? Ouvi, lógico Ouvi na época, inclusive, né? Não, não me irritam de maneira nenhuma Obviamente na época Quando a coisa tá no calor da emoção E tudo mais Naquele momento Esse tipo de história Me enlouquecia Porque justamente Era absolutamente mentira Quer dizer Se eu tivesse Eu tava sofrendo, digamos assim Então meu sofrimento também era fabricado Entendeu? Quer dizer Sabe? Mas é aquela velha história Eu, graças a Deus Eu tenho uma coisa Comigo mesma Eu não fico nessa De ter que provar nada pra ninguém Legal Porque A minha história com o Fabio Teve muito, né? Muita repercussão E tudo mais Mas assim A gente conseguiu Eu e ele Sozinhos A gente conseguiu Achar Depois de toda a história Depois da separação E tudo mais A gente achou um momento Pros dois No sentido de Deixa a imprensa de fora Deixa as famílias de fora Né? E vamos tentar entender o que aconteceu E por que que foi E tudo mais E foi sensacional Vocês são amigos hoje? Muito Muito Ah, que legal Muito E E eu não tenho um problema Em dizer Que foi um grande amor Foi mesmo A gente tem muito respeito Um pelo outro Hoje em dia O que é maravilhoso Atração? É Amizade Enfim Sendo rápida Ou duradoura São sempre aprendizados São sempre coisas Que a gente precisa Passar na vida Pra aprender Pra crescer E imagino que esse relacionamento Deve ter trazido um aprendizado Muito grande pra você Ah, é PHD Ele aí no vídeo também PHD PHD no assunto Eu digo que foi uma universidade Mestrado É Porque no fundo Um supletivo, né? Que tudo isso Tua o tempo Não, mais ou menos Aí que tá Toda a gente foi assinar um divórcio Em 2005 só Tá Sempre que eu saí de casa Em junho de 2001 Então foi nesse período todo Que a gente usou Pra justamente Pra entender tudo Sem nenhuma intervenção Externa Quando começavam A querer falar a respeito A gente meio que cortava O barato E com isso Foi muito gostoso Porque a gente Conseguiu justamente Tirar um pouco Do foco Né? Que esteve Desde o princípio Mirando a página Tem perguntas Chegando pra você aqui Tampouco a ver Com o que o Marcelo Perguntou também Olá, gostaria de saber Se a Patrícia de Sabri Tem planos para voltar A fazer novelas E em qual emissora Ela mais gostou de trabalhar Sempre admirei muito Seu trabalho Como atriz Um grande abraço É o Jonas Ventura da Silva Que lindo, Jonas Beijo imenso Pois é, agora Se Deus quiser Vamos Ainda não tem nada 100% Mas pelo menos Já tenho tido Algumas reuniões Né? Quer dizer Agora começando a Justamente a falar Que eu estou afim de voltar Eu estou em cartaz Numa peça infantil E aqui em São Paulo Inclusive se você quiser Me assistir Vou ficar super feliz Mas novela Se teve alguma emissora Não, eu acho que Não sei se tem Não é muito uma questão De emissora Não, é uma questão De texto Direção e elenco Ou seja O conjunto E eu tenho que dizer Assim Que eu tive muita sorte Sempre Mas tem um trabalho Que inclusive é o que está no ar Que pra mim Até hoje Eu sinto muito carinho Pela personagem E pelas pessoas Com que eu trabalhei Foi Pérola Negra Nossa, tem gente aqui Em box Deixando recado Dizendo que ama A novela Pérola Negra Ai que delícia Pois é, ela foi pro ar Três vezes Exatamente Ela A primeira vez inédita Acho que em 98 A outra em 2001 Enfim Mas eu fiquei super feliz Foi com o Henrique Zambeli Não foi nessa época também? Foi Um abraço ao Henrique Mas aí Você sabe o que foi bonitinho? Foi a primeira vez Que meu filho me viu no vídeo Ai que legal Foi a terceira reprise E ele conseguiu assistir Só que ele tinha 4 aninhos na época E pra ele foi uma Tipo Minha mãe lá Como que ela entrou? Exato Mas o comentário dele Foi muito bonitinho Uma vez que eu assisti com ele Ele me disse Mamãe Eu amo os dois mamães Ai que fofo Ele não fazia concordância ainda Os dois mamães Olha que bonitinho Demais né A gente derrete Cada coisa que eles falaram Não é o máximo Você pode parir de um reality show? Olha mas você sabe de uma coisa Eu fui convidada já algumas vezes Inclusive o primeiro convite Foi pra primeira casa dos artistas Primeiríssima Como eu tinha acabado de voltar Dos Estados Unidos Eu sabia o que era o Big Brother E quando me disseram O que tinha a ver com o Big Brother Eu tenho que dizer Que me deu um arrepio Imagina Ai meu Deus do céu Não Não Eu acho que não Porque Envolve muita coisa O Fábio Arruda É meu primo Ele fez Ele disse que ele quase enlouqueceu E que ele pediu pra sair mesmo Porque ele realmente A maioria das pessoas Fala isso Filme de terror Segundo a Nanny People né Exato Exato Você fica muito fora da realidade Ela disse que quase enlouqueceu Que ele ficou praticamente o tempo todo Ele ficou até a final Eu acho que o fato de você estar confinado É o pior Não tanto conviver com outras pessoas Porque quando a gente faz novela A gente praticamente convive com essas pessoas Muito mais do que com a própria família Exato Então isso eu acho que não seria tanto problema E eu modéstia à parte Eu me dou bem com gente Com pessoas em geral Assim Eu acho que isso não seria problema Mas o problema é estar confinado Você não saber o que está acontecendo lá fora No meu caso agora com filho com feno Com filho né Meu Deus Você pode imaginar que sensação esquisitíssima Não Pra mim acho que não daria Deve ser muito Patrícia Você sabe que eu tenho um papel Que você fez uma personagem Que passava na Record Acho que na época No começo né Da dramaturgia Quando eles investiam realmente em novelas Que era a filha do demônio Foi o primeiro trabalho Eu levantava oito e meia da manhã Pra ver a Patrícia na Record Era muito legal Eu era com o convite né Sua mãe era a Sandra Barsotti Eu adorava Exato Eu era a filha do demônio A própria Isso é um trabalho Dificílimo Justamente porque eu era ruim 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 E além de ruim Eu passava Eu tinha transformação Então eu tinha uns bichos Insetos em cima de mim Coisa assim E quando saia do estúdio? Eu ia pra casa E eu tomava banho de sal grosso Juro Porque eu saia tão pesada Tão pesada Quando eu lia o script Também o roteiro Nossa eu ficava enjoada Justamente porque eu batia na minha mãe Eu tava num prostíbulo O pai ia pra esse prostíbulo E não sabia que era eu Acendia-se a luz E era a filha Que tava se prostituindo E ele ali Era brabeza Exato É brabeza Então passando ali algumas imagens A gente já teve a oportunidade De acompanhar Do espetáculo que você inclusive Já citou Fala um pouquinho dele pra gente O espetáculo infantil Que traz a história Da cigarra e da formiga Pois é A cigarra e as formigas Eu tô super feliz De estar nesse projeto Do André Greco Com direção do Alex Moreno Na foto tá a Carlinha Martelli E a Maju Que é o máximo Que faz a formigona É um espetáculo Hiper gostoso Leve Tem 50 minutos de duração E é um horário novo 11 horas da manhã No Teatro Bibi Ferreira E eu tô amando Fazer parte desse projeto Porque já é o segundo infantil Que eu tô fazendo O primeiro foi Sereazinha Muitos anos atrás E eu amo Amo trabalhar com criança Amo a resposta Que vem delas E esse espetáculo É muito gostoso Porque os adultos Também saem elogiando Eles se divertem Porque a gente tem Um monte de piadinha Sabe Então ele não fica Muito tati bitati Tá E ao mesmo tempo Tem um monte de lição Quer dizer Da fábula Da Fontaine Quer dizer A gente sabe Que a cigarra A coisa de não trabalhar Só vivendo bem bom E ficar cantando E dançando Ela passa frio E quase morre no inverno Tem a lição Tem a lição No final da história Mas é um espetáculo Para todas as idades Todas as idades É Max Millian Ele aprovou Meu Deus Ele sabe frases Decorou já De repente ele fala Solta uma frase Que fofo É um baratinho Criança quase não gosta De fantasias De se fantasiar Quase nada Exato Imagina quando ele vê você Nesse papel Ele deve amar Então deve ser uma gostação Amar Cigarra Maravilhosa Fala para os amiguinhos Minha mãe é a cigarra Tipo todo mundo fica Ai que fofo Vou deixar então Para vocês aqui O endereço do teatro Claro que é uma grande opção Para o final de semana Para você curtir Com a família toda É uma delícia Vai para o teatro Depois vai almoçar Vai visitar a vovô Vovó Vai fazer o que tem que fazer Sai no máximo Até o meio dia Dali pronto Já emenda com o programa Delicioso Que é o almoço Muito bom Ótima dica Então gente Para você conferir A cigarra e as formigas Você vai até o teatro Bibi Ferreira Na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio O número é o 931 Fica aqui na Bela Vista Pertinho aqui também Da Gazeta Sábados e domingos Às 11 horas da manhã A temporada vai até O dia 29 de setembro Então olha só esse mês Não percam essa oportunidade E mais informações Pelo telefone 3105-3129 Ai que lindo Que lindo Que lindo Que lindo E assim Uma carinha de menininha Que coisa boa É bonita Adorei Isso é uma delícia Conversar com você Todo mundo falando Que é uma simpatia É bom É bom É bom Como toda mulher Eu vi essa roupa fácil Eu quero mostrar agora O presente que eu prometi Desde a semana retrasada A rei em caricaturas Eu quero ver também Tá tempo de mostrar Diretor Lá de Serrinha na Bahia Então pra quem queria conferir A rei Deixa eu ver Tem você também Você a gente já mostrou É mas eu não mostrei Depois eu mostro Mas hoje é você Tá aí? Olha lá Olha o cabezão Olha o cabezão Olha o cabezão É caricatura Eu amei Ficou lindo Muito bom Gostei demais Parabéns Como é o nome dele? De Leã De Leã Você que mora nessa terra maravilhosa Abençoada que é a Bahia Obrigada e parabéns Pelo seu talento Muito bom Eu gostei Eu fico parecida mesmo Ficou? 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 Ficou Marcelo, obrigada Tem também Facebook Marcelo Bandeira No Twitter Tialo Bandeira Instagram também Futrico.com.br Maravilha Patrícia, contato com você Lá no teatro Lá no teatro, por favor Vem me visitar você também Super convidada Obrigada E patrícia Sabri.com.br Seu site oficial Sabri Vai voltar com certeza Adorei Beijo Tchau Até quarta Viu? Até a próxima Muito legal Excelente dica de diato Para o final de semana Você que tem os filhos em casa Ou então você não tem filhos Adora o teatro infantil Com certeza Esse espetáculo é para você também